Arrume-se comigo para ir no shopping, hoje com a minha filha. A Raquel ganhou uma bebê reborn, que é uma boneca igual a um recém-nascido. Ela veio direto da mini-maternidade. Depois vocês dão uma olhada no perfil deles, é mini-maternidade. Veio uma mala cheia de roupinha, acessórios. Também veio um livro do bebê com certidão de nascimento. Ela nasceu no dia 18 de março. Gente, veio tanto acessório que veio até um ultrassom do bebê. Sim, veio até mamadeira e carteira de vacinação. Mas Raquel, abre logo pra gente ver esse bebê. Raquel, se ela é tua filha, ela é minha neta? Acho que sim, pai. A gente já sabe um monte de coisa sobre ela. Mas qual nome você deu? Eu perguntei nos meus stories qual seria o melhor nome pro bebê. E qual foi o melhor nome? Conheçam a Aurora. A Aurora é muito linda, Raquel. Claro que sou a minha. Eu acho que ela é mais parecida comigo. Mas gente, e o Arrume-se comigo? A Aurora vai toda de rosinha. Tanto o casequinho de lã quanto a calça. E a sua transformação, Raquel? Eu vou assim com essa carinha de mamãe de bebê reborn. Eu curti. Quem curtiu, já deixa o like.